Fala galera beleza galera nesse vídeo aqui né era pra tá trazendo a segunda parte né só que lá né acabou aqui dando um empate né e bom vamos aqui né vou abrir o baú aqui com vocês Beleza um vigorote, um ingote, um cubo e para o vídeo não ficar deixa eu ver aqui o que é Ah não vou abrir só mais uma box aqui para o vídeo não ficar tão curta assim né Bora lá Coisa boa por favor, por favor, por favor Um ator velho meu Deus Beleza deixa eu ver aqui, fugiu Vamos entender o suficiente ainda não Beleza vamos dar um up aqui né no greninho Democlon nele em Aumentar o level de eu só um aqui né pra eu não Galera né esse vídeo foi até rapidinho né eu tentei gravar né o a partir lá né só que deu um minuto direito a partir Que já tinha dado um empate né eu não sei como né o tempo mas vou ficando por aqui né já sabem Deu like se inscreva no canal né e falou Fuuu E aí E aí Obrigado.